São 11 horas e 44 minutos, 11h44 este bloco, teremos 15 minutos, faltando 2 minutos para o final desse bloco. Eu vou dizer ao candidato que ele tem esse tempo para as suas considerações finais. O Edson Arantes tem pergunta. Vergara, qual é a opinião do senhor em relação à internação compulsória de pessoas viciadas em drogas? E aproveito para perguntar também se o senhor defende a liberação da comercialização das drogas. Vamos começar pelo inverso, totalmente contrário à liberação. Nós estamos perdendo nossos filhos e os adolescentes para as ruas e para as drogas. Em relação à sua segunda colocação, por favor, Edson. Em relação, Vergara, à internação compulsória de viciados em drogas, o senhor defende se esse é o melhor tratamento? Qual é a sua opinião, a sua proposta para conter esse programa que afeta hoje milhares de pessoas? Dizer que eu sou contrário à liberação das drogas é prático, rápido e fácil. Nós precisamos investir no tratamento. Eu não tenho dúvida nenhuma. Aquele adolescente que já está fora do controle, eu acho que ele tem que ser internado. Mas nós temos aquela questão da família que precisa ser ouvida. Se ela quer, se ela não quer, como vai ser tratado e o judiciário fazer a sua imposição. O que eu lamento é que nós temos programa Recomeço, Crack é possível vencer e os municípios não têm movimentado absolutamente nada. Para criar o quê? Equipamentos para que acolha os dependentes químicos. Acolha a sua família. Quero dizer que isso desestrutura a família. É preciso ter esses instrumentos que acolham o adolescente e a família. Quero dar um exemplo, e vou citar aqui porque foi público, a conversa com o Max, capitão da Polícia Militar. Capitão, o que vocês fazem quando pega um adolescente na escola, denunciado pela diretora ou pela professora? Ele diz o seguinte, não passa de um constrangimento. Chama o Conselho Tutelar, pega o adolescente, vai na delegacia, faz o boletim de ocorrência, chama a família e devolve. Sem indicar um local aonde ele vai ser tratado, a família aconselhado. A desestrutura é muito grande e nós precisamos pensar em aparelhos e equipamentos que vão acolher essas famílias e os adolescentes. Esse investimento é muito pouco. A senhora acredita que a falta de creches, onde se dá o início de uma educação de qualidade, é o grande gargalo da educação. Como deputado, o senhor pretende atuar para resolver essa questão da falta de vagas em creches? Eu já atuo como vereador. Eu nunca omiti nessa questão da relação da falta de creches. No entanto, tenho dito, mães, seu filho está fora de creches, tem o judiciário, tem a defensoria pública, vai lá e exige do prefeito, exige duramente. A senhora atua, mas continua faltando e muito. Como que resolve essa questão? Eu acho que aí é na construção. A parceria com o governo federal, parece que agora o prefeito descolou, levantou um pouquinho da cadeira e viu que dinheiro federal é para construir creche, é para construir escola, é para construir UPAs e aí sim é um prefeito da igualdade. Ele estava no mundo da lua, não tinha sentado na cadeira ou ficado de pé e colocado os pés no chão e dizer, eu sou prefeito da cidade de Franca e falta 5 mil vagas de creche. Vamos atuar duramente para que ele apresente os projetos e nós, isso eu estou dizendo PSB, bancada paulista, da Assembleia Legislativa, bancada federal, vamos atuar em conjunto porque nós precisamos de recurso de todas as esferas de governo. Fergara, muitas perguntas chegando por meio da internet. Tem uma questão do Bruno César Mello, é relativa ao tema educação que nós estamos tratando nesse momento. Ele diz o seguinte, candidato, a minha esposa é educadora, como deputado o senhor acredita que terá maiores chances de pôr um fim na lesão dos direitos delas? Pergunta o Bruno César Mello. Bom, eu acredito que aí o Bruno deva estar falando das educadoras de creche, que são educadoras. Professoras em geral, acredito. Sim, mas a educação em todo, a Prefeitura de Franca já foi notificada pelo Tribunal de Contas, 4 vezes, em implantação do plano de carreira. Precisa resolver isso urgentemente, até quando vamos ser notificados e aceitar essa notificação. Esse investimento tem que ser feito plano de carreira a todos os servidores públicos, seja ele em qual esfera estiver, em qual secretaria ele for. É preciso pensar num plano de carreira e com certeza terá um serviço público de qualidade e a que o povo merece. Obrigada. O atual modelo de ensino no estado de São Paulo é baseado na progressão continuada, que tem sido duramente criticado. Queria saber qual a opinião do senhor a respeito. Olha, isso é uma crítica e é uma discussão que um acha que está fazendo melhor e o outro pior. Sou o contrário. Nós precisamos, e eu vou dizer isso, na minha época, recentemente encontrei com a minha professora de português, a Regina, e disse a ela, que bom que eu virei gente. O aluno precisa sair da escola aprendendo. A progressão continuada, pura e simplesmente, para passar de ano, eu não quero isso para o meu filho. Não quero isso para minhas netas. Eu quero que saia da escola aprendendo, de fato. Todos aí acompanhou, no final de semana eu suspendendo a minha agenda para levar meu filho para estudar. Tem que ser através da educação, no dia a dia, sair da escola aprendendo. Passar por passar, não vale a pena. Nós precisamos fazer mais escola, mesmo que for para continuar naquela mesma sala de aula, mas os nossos filhos precisam aprender e não fazer de conta que estamos dando educação para o povo. A Secretaria Estadual de Educação tem uma política hoje de premiação dos professores através de bônus, quando eles atingem determinadas metas de avaliação. Queria saber a opinião do senhor a respeito desse método de premiação. E se o senhor foi eleito, o senhor deve manter ou pretende mudar em alguma coisa? O professor não precisa de premiação, ele precisa de salário. Aí estão inventando educação. Nós precisamos pagar bem o professor e esquecer a bônus. Nós precisamos ter salário digno para que eles tenham a condição de ir para a escola e dizer, na minha casa está tudo bem. E eu estou aqui na escola, ganho, recebo, tenho um plano de carreira e não tenho mais que preocupar a não ser o meu foco, educar. Candidato, pergunta de internauta. A Etienne Silva. Ela pede para o senhor esclarecer qual é a verdade sobre o salário que o senhor recebia da Santa Casa e o prefeito teria cortado? É a Etienne Silva. Etienne Silva. Bom, na realidade eu sou funcionário da Santa Casa. Não trabalhei um dia, foi 26 anos e 7 meses e trabalhei para a Santa Casa e trabalhava na captação de recursos. Trabalhava na captação de recursos. Quando fui reeleito presidente do sindicato, informei a direção da Santa Casa que ia dedicar exclusivamente ao sindicato, aos direitos dos trabalhadores da saúde. O prefeito não cortou não, ele fez média. Ele fez média. Vai lá, pega o meu ofício que eu fiz ao provedor. Hoje ele fez intervenção branca lá na Santa Casa e os trabalhadores estão pedindo. Se o senhor for deputado, o senhor vai tirar o prefeito de dentro da Santa Casa porque ele está atrapalhando mais do que ajudando. Então, na realidade, eu não tinha que tratar com o prefeito, que não manda na Santa Casa. Lá tem diretoria. E a minha conversa não era com o prefeito. Era com a diretoria e está por escrito, está à disposição de todo mundo. E o que o senhor responde? Quando as pessoas perguntam se eleito, o senhor vai tirar o prefeito de dentro da Santa Casa? Qual a resposta, o senhor dá? Olha, na realidade, isso é uma questão da diretoria da Santa Casa. Vou opinar, viu? Vou opinar, vou sair na rua e dizer. E falei aqui antes, se não ajuda, o poder público não está ajudando, atrapalhar ele não deve. Lá tem uma diretoria, tem coerência do que faz, responsabilidade do que faz e não precisa do prefeito estar lá botando o dedo toda semana lá, dizendo o que a diretoria vai fazer. Se a diretoria, se ele entender que a diretoria não tem competência, pede nova eleição. Mas ele não faz bem para os trabalhadores nesse momento. Por falar em trabalhadores, Vergara, o Sindicato da Indústria de Calçados de Franca já disse em julho que deve fechar o ano com 5 mil vagas de trabalho a menos. Queria saber as propostas do senhor para esse setor e para conter essas demissões. Olha, eu já disse isso em uma outra sabatina. Todos os segmentos organizados têm conquistado. Eu fiz uma proposta. Vamos criar um fórum e que ele não seja regional. Não é um fórum de Franca, é um fórum de todo o estado de São Paulo. Do calçado, se quiser unificar, porque precisa parar. Ah, esse é comércio, ele toma conta da vida dele. Esse é indústria, ele toma conta da vida. Não. A minha proposta é criar um fórum permanente, dioturnamente discutir os problemas. Nós não vamos resolver com estalados os dedos de maneira nenhuma. Nós vamos resolver com organização, com planejamento. E eu não tenho dúvida. Se esse segmento se organizar, e não pode esquecer, é empresário, comerciante e trabalhadores. Os trabalhadores têm contribuído muito na questão da gestão. Mas, Vergara, num fórum é normal que se leve um tempo para chegar até num consenso. Como o senhor falou, são muitos interesses que vão precisar se unir e achar um consenso. Nós estamos falando de uma demissão que deve acontecer até dezembro desse ano. O senhor, se eleito, o senhor tem como conter alguma proposta para conter as demissões no início do ano que vem, por exemplo? É um fórum, não tem outra. Eu não posso aqui alegar que esses empresários, há 20 anos, não iniciou essa discussão. Essa discussão precisa ser iniciada. Calçado de Franca recebe a certificação melhor calçado do mundo. Por que não aproveitar de tudo isso o seu prefeito engajar nisso? Você já viu alguma placa em algum lugar que o prefeito diz Franca é o melhor calçado? Um portal na cidade, a cidade do café, a cidade do calçado. Nós só vamos evitar isso se tiver organização. Não posso pagar se não organizaram há 20 anos atrás. Mas a minha proposta é que se organize todo o movimento organizado, fortalecido. Não adianta chegar sozinho em São Paulo querendo falar com o governador. Está aqui o fórum que discute a questão da indústria de calçado de Franca, da indústria de Birigui, de Jaú, enfim. É do estado de São Paulo que eu estou falando. Esse fórum não pode ser regional, mas envolver todos os segmentos. Bom, candidato, a partir de agora já tem 2 minutos e 18 segundos para as considerações finais. Bom, mais uma vez, não tem como. Dona Sônia, parabéns aí pelo grupo GCN que você tem conduzido muito bem com a sua família, com esses excelentes profissionais. Mas quero dizer aqui que nós temos que carregar um legado. Eduardo Campos diz o seguinte, não vou governar para o meu partido e para mim. Vamos governar para o povo. E é essa a minha proposta de estar trabalhando para o povo. Está nesse momento na candidatura de um governo que já está, não significa dizer amém, significa representar a população de São Paulo e isso eu vou fazer. E estar abaixo da população, população acima do meu mandato, acima do deputado e que o povo de Franca, da nossa região, seja bem representado. E quero finalizar com uma palavra, omissão da minha parte jamais. Essa eu não vou carregar de maneira nenhuma, porque o omisso, ele é um péssimo representante. E 80% da população pede mudança. Melissa, prazer. Edson, Priscila, muito obrigado. Aos internautas aí que acompanhou durante esse final de semana, o dia de ontem, o dia de hoje. Muito obrigado. Que Deus a proteja e que nós possamos ter luz na cabeça daquele que é eleitor e que saiba escolher. Pergunta para o seu candidato o que ele sabe de saúde, de segurança, de infraestrutura. Não falamos de infraestrutura aqui. Pergunte a ele, se ele não souber de nada, não perca tempo e nem o teu voto. Vote em quem está focado na cidade, no Estado. Tenha compromisso. Essa é a palavra-chave. E eu quero deixar aqui para vocês que vocês não vão, de maneira nenhuma, me questionar na rua e dizer deputado, o senhor foi omisso porque hoje passou um projeto que não tem fundamento. Omissão jamais. Obrigado, candidato Luiz Carlos Vergara, do PSB, candidato a deputado do Estadual. A cobertura completa nas páginas do Jornal Comércio da Franca, de amanhã e também de domingo. A gente volta a se encontrar com mais uma sabatina na próxima quinta-feira. Candidata Graciela de Lourdes, da Via Ambrosio, candidato a deputada federal pelo PP. Forte abraço para você e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto